Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e financeiro. Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. Primeiro link na descrição da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E pessoal, a gente sabe que a maior parte dos robôs de operações que temos hoje, essas alternativas que a gente tem para ganhar dinheiro, infelizmente eles vão cobrar uma licença de uso para você, eles vão cobrar uma porcentagem do seu lucro e eu trabalho especificamente com um robô que não cobra licença e você só paga o uso dele se realmente você tiver lucro e ainda se você lucrar e não estiver satisfeito com o serviço, é só você não pagar e você não precisa, e você não usa mais a plataforma, tá? Então se você quiser conhecer como que ele funciona, enfim, é o segundo link aí na descrição. Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Mas pessoal, é burro pra caramba, olha isso aqui, stablecoin da Waves perde paridade e a solução do fundador é criar outra. Ah tá, então peraí. Então assim, você errou feio, né? A coisa deu totalmente errado, mas agora você quer que todo mundo acredite que a coisa vai dar certo. Pode confiar que vai dar certo. Ah, sacanagem, né gente? Olha isso aqui. Chama de neutrino USD ou USDN, a stablecoin da Waves já havia perdido sua paridade com o dólar por algumas vezes, mas sempre conseguiu voltar a um dólar. Entretanto, tudo mudou no último mês de novembro. No momento, cada USDN está sendo negociado apenas 53 cents, quase metade do valor que deveria estar. O que chama a atenção é que a Sasha Inove, fundador da Waves, está querendo criar outra stablecoin enquanto a sua primeira está morrendo. Vou lançar uma nova stablecoin. Haverá um plano de resolução para a situação do USDN antes. Caramba, meu. Assim, a gente está passando por uma crise de confiabilidade no mercado das criptomoedas, né? Eu penso assim, mesmo que o cara queira lançar uma nova stablecoin, mas que ele queira lançar um novo projeto. Primeiro arruma a casa, prova para todo mundo que você é capaz, que você consertou os problemas, que você resolveu, que você solucionou. E depois disso, aí a gente conversa. Então, no momento que você fala assim, eu vou fazer, você já perdeu toda a sua credibilidade. Igual tem um amigo meu aqui que ele produz vídeo para o YouTube também, ele estava aí uns 90 dias, não, seis meses mais ou menos sem fazer vídeo. Fica, não, eu vou fazer vídeo, vou fazer, eu vou fazer... Eu cheguei para ele e falei, cara, faz, tá? Não me fala nada. Não, mas fica tranquilo que eu vou... Cara, não me fala, não me fala. Não, mas fica tranquilo que eu... Assim, de verdade, se você fizer, aí você me fala. Se você não for gravar vídeo mais, só continua na mesma, cara. Tá de boa também. Eu não tô te cobrando, sabe? Porque, na verdade, somos amigos e tudo. A gente troca algumas figurinhas e informações a respeito de produção de conteúdo e tal. E daí, de vez em quando, surge o assunto de produção, né? E ele volta como se se desculpasse por algo que eu o estivesse cobrando. E daí, a mesma coisa aqui, cara. Você não consegue fazer o seu negócio dar certo? Que credibilidade você tem pra que as pessoas confiem que, ah, não, o próximo vai dar mais certo. Ah, não, mas primeiro a gente vai resolver esse daqui pra depois solucionar o outro. Não. Você não pode falar um negócio desse. Porque a impressão que dá é que você vai pôr um remendo aqui, vai colar um durex aqui e vai criar o próximo projeto. Então, assim, a FTX quebrou. E ninguém esperava. Por quê? A FTX era a corretora da lacração, né? O SBF era o lacrador nato, né? O politicamente correto, apoiador de celebridade, o fumador de cigarro do capeta, né? Ou seja, tudo que o povo hoje em dia gosta, o SBF era, né? Um jovem empreendedor, bilionário, visionário, esquerdista, progressista, socialista, todas essas coisas aí que é legal ser, sabe? Que jovens universitários gostam, que a mídia gosta, que professores gostam. Nossa, que coisa maravilhosa, né? O SBF era a encarnação de tudo que há de bom na Terra, que o pessoal pensa hoje. E daí, de repente, a corretora quebrou. Então, assim, foi um belo chute que o mercado tomou aí, de repente. E, rapaz, e o Bitcoin já tava bem em baixa. Daí, no meio desse caminho, você vai e começa a fazer promessa. Pô, aí não dá, né? Aí não tem como. Bom, vocês sabem aí o que tá acontecendo em relação ao Peru, né? O presidente, ele tentou dissolver o Congresso e o Congresso realizou o impeachment pra cima dele. O presidente foi preso, enfim. Tá rolando uma revolta. O pessoal quer que o presidente seja solto. A vice tá querendo que ele venha... Tá querendo convocar novas eleições com urgência. E, enfim, e quem tá lá no Peru tá preso, né? Os turistas enfrentam dificuldades de deixar o Peru após estouro da crise política. Então, a maior parte das pessoas são europeus e norte-americanos que estavam pra lá por motivos turísticos. E, porventura, estavam na hora errada no lugar errado. E, pessoal, a empresa Visa, essa aqui é concorrente da Mastercard, ela propôs um sistema de pagamento automático que o dinheiro sairia direto da conta, tá? Então, se você, por exemplo, tem conta de água, luz, enfim, qualquer tipo de conta, A ideia é que esses débitos, eles sejam realizados diretamente da sua carteira cripto utilizando uma tecnologia blockchain. Só que daí, o problema disso, né? Qual que é o problema disso? É que a Visa teria que ter a autorização, o acesso à sua carteira. Daí a gente volta àquela bela história, né? Ah, você tá centralizando o descentralizado. Amanhã ou depois vem o Estado com alguma lei mirabolante e fala assim, ó, vejam, vejam, vejam bem o fulano aqui, vamos ver quanto dinheiro ele tem, vamos bloquear o dinheiro dele, vamos tirar o dinheiro da carteira. Então, assim, eu não sou muito fã desse tipo de coisa, não. Eu prefiro, eu não deixo nada em pagamento automático, porque eu não confio nesse tipo de coisa, meu dinheiro tem que estar na minha conta e criptomoeda na minha carteira. Pra mim, é assim que funciona. E olha só, setor de bares e restaurantes espera fechar 2020 com 20% de aumento no faturamento em comparação com o ano anterior, né, 2021. Porém, olha, é isso, claro, impulsionado por conta da Copa do Mundo, porém, a mesma pesquisa revelou que cerca de praticamente 20%, né, 18% dos estabelecimentos ainda estão operando o ano com prejuízo por conta dos danos causados aí pela inflação. Poxa vida, a gente teve aí uma administração muito difícil por conta do corona. Então, assim, eu acho, pelo que eu já vi o Paulo Guedes falando, eu acredito que eu vejo ele como uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi se pronunciando a respeito de economia. Eu assisti um podcast dele longo e tudo que eu vi ele falando foi de plena sensatez. Realmente fiquei, assim, horrorizado com a inteligência do homem, né? Poxa, só que ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que a gente tinha o Paulo Guedes lá, né, a gente estava aí com o problema da pandemia e das respostas necessárias relacionadas à pandemia, péssimas decisões tomadas em vários âmbitos de governo, seja estadual, seja municipal, corrupção que rolou nesse meio caminho aí e tudo. Então, mesmo com Copa do Mundo, a coisa não foi boa para o brasileiro. Na verdade, foi tudo de ruim, mas para você aí que votou no 19 dedos, né, faz o L aí, porque ele mesmo falou que se ele estivesse no lugar do dinossauro, o que ele faria era imprimir mais dinheiro e ponto final. Vamos imprimir mais dinheiro que não vai gerar inflação. Imagina, porra, é lógico, né? Por que que não... Caramba, é o Bolsonaro! Paulo Guedes também não pensou nisso antes. Caramba, e eu aqui achando que se imprimisse mais dinheiro ia dar inflação, daí chega o cara falando um negócio desse. Nossa, nem eu elogiando o Paulo Guedes, né? Porra, caramba! Então tá, né? Beleza. 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 Beleza.